Oi gente, tudo bem? Esse é o Totoro Daily e eu prometo que eu vou olhar para a câmera durante esse vídeo. Será que eu vou conseguir? Vamos descobrir isso agora. Totoro Daily é o meu canal onde eu falo de videogame todo dia, tipo agora, que é um dia. E a gente vai começar falando, hoje é dia 29 de 6 de 2019, vamos falar algumas notícias que aconteceram, algumas coisas que a gente tem para falar sobre. Vamos fazer uma série sobre Doom, uma série de TV sobre Doom, foi encomendada pela USA, é uma rede americana de TV, mas não é uma série de Doom que você está pensando que é, não vai ser uma série de Doom falando sobre o passado no universo do jogo, vai ser uma série de Doom sobre o desenvolvimento do jogo do Doom, sobre a ID Software, teve um livro que foi lançado em 2003 chamado Masters of Doom, que conta essa história, principalmente a relação entre o John Romero e o John Carmack, que são os dois criadores principais do Doom, não foram só eles que fizeram o jogo, mas eles são os criadores principais. Essa série, esse livro é bem legal, eu nunca li, mas... então por que eu falei que é legal? Não, nunca li, pode ser que seja ruim. Mas a ideia dele é legal, ele conta a história do... da ID Software desde o início, até o momento em que o John Romero se separou do John Carmack, o John Romero depois ele fez a... a Ion Storm, que foi a empresa que acabou entrando aí para a história para fazer um dos maiores fracassos da história do jogo, que foi o jogo Daikatana. Então ele vai... e enfim, esse livro conta... conta tudo isso, assim, provavelmente eles vão, numa série de TV, eles vão dramatizar bastante essa relação entre os dois, para fazer uma coisa bem dramática, como se fosse um... como se fosse um... enfim... a verdade é que realmente existia uma rivalidade entre os dois, eles nunca voltaram a se falar direito, depois que eles se separaram, cada um seguiu o caminho deles... eita... deles também, né? Enfim, parece... é um conceito interessante, é legal, eu... eu particularmente adoro ver documentários sobre desenvolvimento de jogos e tal, eu acho o... o John Romero, o John Carmack... o John Romero inclusive foi vir no Brasil, na BGS, eu espero conseguir encontrar com ele lá, quem sabe, mas tanto o John... o... tanto o John Romero quanto o John Carmack são pessoas que eu curto muito, o John Carmack depois que saiu da ID Software, ele... ele literalmente foi aprender Rocket Science, né? Ciência de Foguete, é... ele trabalhou com... com... com viagem espacial, e... e depois se dedicou... se dedicou ao Oculus Rift, né? A Idade Virtual, que é uma coisa que ele ainda tá... tá muito... tá muito envolvido... é... é... é uma ideia, assim, vai ser um piloto, né? Que vai ser feito, após ser que a série não vá pra frente, vai ser produzido pelos irmãos Franco, né? O James Franco e o David Franco, é... o roteiro vai ser feito pelo Tom Bissell, que fez... é... enfim... ele... ele escreveu o roteiro de Gears of War 4, aparentemente... é... é... enfim... vamos... 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 vamos observar isso aí, acho que pode ser uma coisa legal... vamos ver... é... tá rolando uma polêmica sobre Pokémon... desde que o jogo foi anunciado, que basicamente... é... a Game Freak, né? a desenvolvedora do Pokémon, anunciou que nem todos os Pokémons... das versões antigas iam... vão... seriam... 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 importáveis... nessa... nessa versão nova, né? No Pokémon Sword & Shield, né? Então, assim... muita gente falou assim... ah... mas isso deve ser só por questão de... de... balanço no jogo e tal... eles normalmente vão esperar um pouco... até tá tudo certo... vão antes... e vão permitir isso depois no patch... é... e até porque isso é a primeira vez que acontece em uma série de... jogos de Pokémon... pelo menos da... no jogo principal... da série de Pokémon... que você não vai conseguir... ter acesso a todos os outros Pokémons, né? eles não... eles não... eles não disseram exatamente quais Pokémons não vão estar disponíveis... só falaram que... falaram que nem todos vão estar... então... pode ser um número muito pequeno... pode ser enorme também... tem Pokémon pra caralho, né? nesse mundo, né? Você sabe... é... e aí... hoje... e aí... e aí... e aí... por causa disso... a Game Freak... é... resolveu soltar uma nota pra acalmar os fãs... numa ação clássica da Nintendo... a nota basicamente não diz absolutamente nada... ela só ressalta que realmente... quer dizer... não acalma ninguém, basicamente, né? a nota basicamente... é... é... ressalta que realmente... você não vai poder importar... todos os Pokémons antigos... é... e... né... nesse jogo e ponto... então assim... não... não... não é pra esperar que... 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 vão lançar um patch no futuro... que vai... que vai permitir isso... é... é... e eles também falaram que isso não significa que nos próximos jogos... jogos da série... você não vai conseguir importar... importar esses outros Pokémons... é... eu acho uma pena isso, né? porque eu acho que isso sempre foi uma coisa... muito... muito... muito legal... saber que... saber que... tipo... Pokémon desde... você pode literalmente... importar... ter um Pokémon do seu... do primeiro... do Pokémon Red... lá pra Game Boy... se você tiver o... hardware físico... pra isso... você pode ir importando... até chegar... até chegar o... até chegar esse novo... e isso... aparentemente... não vai ser mais possível de se fazer... é... 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 é uma pena... assim... é... eu acho que assim... se for realmente uma coisa... tipo... sei lá... a maioria dos Pokémon antigos... você não vai poder importar... é... é meio... é... é meio... é meio... é meio vacilo isso, né? porque assim... até... caso você não... o que muita gente fazia... porque tipo... pô... nem todo mundo tem o... o... hardware... pra... sei lá... o... o cabo... o cabo do Game Boy... Eu sei que é possível Até o Sun and Moon Era possível você importar Eu acho que você podia até enviar pra nuvem Da versão de 3DS Sei lá como é que funciona isso Mas eu sei que era possível Você importar tudo E quem não tinha acesso a isso podia simplesmente trocar Com outras pessoas Isso não vai ser Mais permitido, é uma pena Eles falam que a razão é porque Esse jogo vai ter muitos detalhes de animação Novo no Pokémon Mas sei lá É uma pena Não vai ter todos os Pokémons que você quer No jogo E o que eu ia falar é isso Vai variar muito de quantos Pokémons vão ser Se for só uns 50 Pokémons De todos esses Vai ser meio ruim Mas se falarem 200 Pokémons Aí é meio foda E a galera que é fã de Pokémon É um pessoal Hardcore Digamos assim Rapaz Para quem estava esperando Mountain Blade 2 Vener Lord Parece que finalmente Uma parte do público Pelo menos Vai poder jogar Jogar esse jogo Que tipo Foi anunciado há 7 anos atrás Continuação de De Mountain Blade Warband Que foi o último que saiu Saiu um outro depois Porque ninguém se importa Que é passado No século XVIII Mas Parece que finalmente Vai rolar um beta Fechado Que vai ser em Deixa eu ver aqui Não tem a data exata Mas que Essa semana Essa semana No caso Essa semana Vai ter o primeiro Beta fechado Do jogo Enfim Será que Mountain Blade Consegue lançar Antes Cyberpunk 2077 Eis a questão Já teve algumas pessoas Que jogaram o jogo Alguns criadores de conteúdo Tiveram acesso Tiveram acesso ao beta Ao alpha E agora Eles vão lançar Essa primeira versão Pública Inicialmente Bem reduzido O número de pessoas Vai ser um beta Fechado E Vamos E assim É um jogo Eu tenho muita curiosidade De saber como é Que esse jogo vai ficar É engraçado Que o Mountain Blade Quando saiu Ele tinha um gráfico Super Ultrapassado Ninguém joga Esse jogo Para ter acesso A um gráfico maneiro Esse jogo Quando foi anunciado Tinha gráficos Interessantes Bonitos E tal Ainda é ok Mas dá para ver Que tipo Já foi bem ultrapassado Também Porque o jogo Está sendo feito Há bastante tempo Já Né Está sendo feito Há sete anos Esse jogo Né Enfim Vamos ver Se tendo esse beta Fechado Significa que Vamos fazer um beta Um beta aberto E sei lá Quem sabe No lanço Esse ano O jogo Se eu não me engano Ainda está Ainda está marcado Para sair Esse aqui Aqui no ano de 2019 E assim O que você vê do jogo É que ele já está Bem mais completo Do que Do que ele já esteve Não sei se é exatamente Uma coisa Uma coisa boa Mas sei lá Eu estou Eu estou bem animado Para jogar esse jogo Sim Esse vídeo Por exemplo Fala que você vai poder Raidar Vilarejo Tipo Sequestrar gente Para forçar A entrar No seu Bando de mercenários E tal É muito maneiro Quem nunca Quem nunca jogou Mountain Blade Vale a pena Pegar Warband É um sandbox Que te consome Muito tempo Só Só Desenvolvendo O seu personagem E tal Aumentando Tipo Você pode Entrar em uma família real É muito maneiro Eu gosto muito De Mountain Blade Tem os mods Tem mods Game of Thrones Não tem? Eu acho Acho que sim Mas enfim Tem vários mods Também que melhoram As mecânicas do jogo Enfim Porque dá para ver Que o jogo Que o Monster Blade Bannerlord Vai ser uma Uma versão Melhorada E expandida Do Monster Blade Original Que para mim É excelente É exatamente O que eu queria ver Aqui mostra um pouco Como é que é O cenário Do mundo E tal Parece ser bem maneiro Tomara que saia Esse jogo logo Para a gente poder jogar Gente É isso Esse foi o vídeo de hoje A gente falou aqui Sobre as novidades Sobre alguns jogos Se inscreve Nesse canal aqui Que é o TOTORDALE É o canal que você está vendo Espero que tenha gostado E até a próxima Valeu